Olha, olha, olha. Brinca, brinca. Meu Deus, a mulher escala um prédio, um muro pra chegar até aqui. É, Laura? Ai, tá muito quente. Laura toda suada. Você foi lá na Raquel? É. Eu vou ficar lá se arrombando, ó. Ah, o nego é bem. O nego é trabalhador, menino. Jogando duro, é bem. Liane. Gabela assistindo corrida de carro. Gente, isso é o cumbro dos cumbos. Já pensou o que que tá aí na frente, hein, Gabela? Sabe nem quem está na frente. Eu vou ficar lá no final. 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 Tchau.